Música Salve salve rapaziada, boêmias em mais uma oportunidade E hoje falarei sobre velocidade Por que? Porque vocês pediram, é um pedido de um inscrito, Robson Vieira, valeu brother Assim como todos vocês, sempre que eu posso eu trago aquilo que vocês me pedem Faço aquilo que está ao alcance E eu só tenho a agradecer esse interesse de vocês Essa participação, essa visita constante que vocês estão sempre dedicando aqui ao canal Pô, eu fico muito grato E tá aí, eu não tenho o hábito de fazer esse tipo de setup Mas foi um pedido, está ao meu alcance É possível, eu fiz isso, se não me engano, no 2 Eu fiz um também Não me lembro, não me recordo Mas tá aí, a ideia aqui é velocidade E eu vou levar esse estoque para o aeroporto Vocês já estão vendo mais ou menos a cara dele Eu vou compartilhar o setup aí para vocês Vou botar o nome lá e tudo mais Vocês podem baixar, podem testar, voltar para cá e dizer Pô, Boemers, tá forte Pô, Boemers, não gostei Enfim, vocês podem participar sempre Deixar comentários, deixar sugestões Enfim, tá para todo mundo Tá aí o setup, vou colocar o nome agora Ele era classe B Agora está classe S2951 Tração NAS4 Tá monstro demais esse Dart M Pega aí porque o setup ficou bacana Deixa eu colocar aqui o nome E vamos para a pista para testar Eu vou testar, vou fazer uma esticada nele Depois eu vou ver se eu consigo pegar lá o Rivais Sabe aquele esquema de Rivais? Vamos ver se a gente arruma alguma coisa no Rivais Agora, esse não é o carro Liderbord Tá? Eu já vi, eu corri contra um cara de Jaguar E eu vou te dizer, meu amigo O cara está um monstro, compadre Esse carro aqui está sinistro Mas o Jaguar do cara, meu irmão Eu vou ter que buscar isso daí, cara Se ligou? Eu vou ter que buscar essa parada aí Está aí compartilhado o setup Vamos para a pista E vamos ver o que a gente arruma lá no aeroporto A gente está aqui em Outback Está bem pertinho, tá? Vocês estão ouvindo essa música de fundo Que como a gente está partindo do festival Tem muita música, obviamente Direito autoral Essas flags Essas paradas Por isso que vocês não estão ouvindo o som do carro Mas isso é por pouco tempo Quando a gente se afastar aqui um pouquinho mais do festival Eu vou cortar a música E a gente vem para o som do carro Beleza? Deixa eu ver Aqui mais ou menos Um pouquinho mais à frente Deixa eu cruzar aqui a pista Que aí eu tiro Beleza Já não estamos mais ouvindo o som da música Agora é só o som do carro E meu irmão Aumenta porque está monstro esse carro E pega o setup Testa Diz o que você achou Espero que esteja Acontento aí O Robson Espero que você goste Aprecie aí Obrigado Pela participação Obrigado pelas visitas Você é um cara que sempre está participando aí Valeu muito mesmo E olha como é que esse carro está subindo Olha a frente desse carro Se liga Ah moleque E o turbo O que é isso, compadre? Acho que vai representar E eu gosto desses stocks Eu gosto mesmo Dá para ver a gaiola aí Vamos aqui No limite aqui do aeroporto Vamos meter uma ré Vamos no limite do aeroporto Show Agora vamos largar aqui Vamos ver o que a gente arruma aí Acho que eu já fiz 400 aqui Eu acho que foi com Ford GT Não lembro se foi com Ford GT Ou se foi com Coliseg One One by One Vamos lá 300 já foi De segundinha Terceiro agora Ai cara Esqueci que essa porra aqui é o contrário Deixa eu sair aqui Deixa eu sair para outra pista Ah não deu Cara Não deu Não vou cruzar Cruzei o Radar Mas vamos fazer de novo 404 cara Que eu fiz Eu acho que foi com Ford GT Foi a minha máxima aqui Vamos ver se a gente bate Esse 404 aí Eu esqueci cara Da mão invertida Da mão inglesa Até no aeroporto Os caras seguem a mão inglesa Pelo amor de Deus E é assim Como o carro está muito Para reta Pô Já estava 400 por hora Qualquer toque Acima do que eu fiz Eu ia perder o controle Então eu fui tentando tirar De forma suave Mesmo assim Ainda deu uma esbarrada Eu achei que ia dar Mas não deu Mas não tem problema não Vamos fazer mais um esticadão aqui E depois a gente vai Para o rivais Beleza Acho que agora a gente Não vai ter problema não Apesar de que eu já vi O malandro ali Deixa eu ir aqui para o cantinho Beleza Acho que agora a gente Não tem problema não Vamos lá 300 400 E 10 Já foi meu tempo 430 30 E Eu vi um 7 ali 437 437 Alguma coisa E faltou paraquedas Vai lá 437 36 Km por hora Top 8% Tá de bobeira Tá de bobeira Com esse estoque É Meu irmão Se vendesse Eu comprava o paraquedas Mas não vende Tá monstro Vamos puxar aqui Para os rivais Vamos ver o que a gente Arruma aí Se a gente consegue Bater um rival aí Cara Deixa eu ver aqui Rivais Rivais no festival Aqui Outback Vamos Aeroporto 1.6 km Classe S2 É a qual estamos E tá aí o nosso Super estoque Vamos botar ele Para a roda Comparte Vamos ver qual é Deixa esse load aí Organizando Evento de rivais Vamos ver O que a gente arruma aí E quem sabe Eu não faço Para o jaguar Ver se a gente Bate o tempo Desse Desse aqui Vamos lá Ih filho Já ficou Já ficou Deixa eu olhar Para trás Espera aí Deixa eu engatar A terceira Para poder olhar Olha lá Ih ficou Mas ficou muito Ficou Mas ficou muito Ó 36 Não foi o 37 Então acho que a gente Tinha uma certa distância Mas tá aí ó Batemos em 5.59 O tempo Desse brother aí E é isso cara Tá ou não tá bacana O setup desse carro Pegue Teste também Leve pro multiplayer Faça o teste Faça o teste você também E traga sua opinião Sua sugestão Tá sugerindo outro rival Enfim Vamos que vamos Rapaziada Aqui é tudo nosso E mais uma vez Muito Mas muito obrigado Pela participação De vocês Pelo comprometimento Aqui com o canal Porque vocês se dedicam Porque vocês se dedicam Bastante Sempre participando Não só com o canal Mas com a página do facebook Alguns comentários Algumas sugestões Através do twitter Também Cara Vocês sabem Vocês sabem Que aqui eu valorizo Demais Não só a visita De vocês Mas com a participação Like Compartilhamento Cara Isso é secundário É claro que É É É É um fator motivacional É Você fazer um trabalho Todo Dedicado ao vídeo E tudo mais E a galera participar Chegar junto com o like Compartilhar Mas a participação De vocês O carinho Essas paradas A educação Principalmente Tem um ou outro Que foge um pouco A regra Mas isso é normal Na sociedade que vivemos Mas No geral A grande maioria esmagadora É sempre muito bem educada Sempre contribui Com outros Visitantes Quando eu não consigo Responder a todos Eu não consigo chegar a tempo Sempre tem alguém Que deixa uma Pô fulano Mas é assim Pô ciclano É assado E é isso É isso Que eu quero construir E estou conseguindo No mais rapaziada Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela sugestão Robson Espero que você também tenha gostado Vou ficando por aqui Aquele abraço Quando eu close my eyes Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui